Tô sofrendo por amor, tô sofrendo por paixão Tô abandonado e você é a solução Como eu quero esse amor, eu desejo essa paixão Pago qualquer preço pra ser dono do seu coração Tô obcecado por essa menina Tudo que ela faz me enlouquece, me alucina Seu jeito de engosso é tão diferente Basta o olhar que envolve minha mente Mexeu demais comigo, abalou as estruturas do meu coração Agora me deixou sozinho, saindo de fininho Não quero essa ilusão Tô sofrendo por amor, tô sofrendo por paixão Tô abandonado e você é a solução Como eu quero esse amor, eu desejo essa paixão Pago qualquer preço pra ser dono do seu coração Tô obcecado por essa menina Tudo que ela faz me enlouquece, me alucina Seu jeito de engosso é tão diferente Basta o olhar que envolve minha mente Mexeu demais comigo, abalou as estruturas do meu coração Agora me deixou sozinho, abalou as estruturas do meu coração Agora me deixou sozinho, saindo de fininho Não quero essa ilusão Tô sofrendo por amor, tô sofrendo por paixão Tô abandonado e você é a solução Como eu quero esse amor, eu desejo essa paixão Pago qualquer preço pra ser dono do seu Tô sofrendo por amor, tô sofrendo por paixão Tô abandonado e você é a solução 5 5 7 11 12